Música Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia, cada cidade que passo leva uma alegria, muitas estrelas já vi iluminando o céu, Música Madrugada de sereno, olha o meu chapéu, já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade, cada dia, cada volta é só felicidade, Música Minha vida é segurar as rédeas do constante, louco na estrada, resumulante, louco almeçonado, mais um viajante, Música Minha vida é igualzinho, a vida é do vilão, também tem saudade no seu coração, onde vai seu trabalho vai vir o campeão, Música 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 Madrugada de sereno, olha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura, cerca do poçante Toda a estrada era doante Todo apaixonado, mas não viajante Minha vida é igual sim, a vida é doceão Também tem saudade no seu coração Hoje vai ser um cavalo, mas não viajante Minha vida é segura, cerca do poçante Toda a estrada era doante Todo apaixonado, mas não viajante Minha vida é igual sim, a vida é doceão Também tem saudade no seu coração Hoje vai ser um cavalo, mas não viajante Acabamos dessa estrada, eu conheço o meu sucesso